Fala aí galera, beleza? Aqui é o Bruno do Rosa e é o seguinte, o que vocês vão assistir agora é um corte exclusivo do nosso podcast Rosa Verso. Pra você assistir o episódio na íntegra, bem como os outros episódios, basta você clicar no link aqui da bio e ser direcionado pro nosso canal oficial, que é feito pro podcast Rosa Verso. Lá você vai poder encontrar este e tantos outros episódios. Não deixe de se inscrever no canal Rosa Verso, ativar as notificações, curtir e compartilhar este e outros tantos vídeos com a sua galera. Valeu, a gente se vê no Rosa Verso, abraço. Estou tranquilo, eu estou liberto, em nome de Jesus. Que nada, isso aí é balela. Foi, cara, foi lá em 2014, uma experiência absurda. Como eu estava falando, a gente vai vivendo e não tem nem noção pra onde a gente vai. E como é que você parou lá? Então, foi muito engraçado, porque em 2013 eu me inscrevi, passei, fiz todos os esquemas, eles foram na minha casa, gravaram, eu chorei, me deram, que na época eles entregavam um envelopinho. Que ainda era, em 2013 era a segunda edição. E aí ainda tinha aquela novidade, então eles entregavam um envelope. Aquela primeira edição tinha sido uma explosão. Isso, cara, imagina, segunda edição, aí foram em casa, filmaram, só que eu não sabia que de fato eu tinha passado. Então, realmente, a surpresa, eles foram com a minha mãe num canto, aí minha mãe foi, pegou o envelope, veio e me entregou. Aí choramos, filmaram, toda aquela coisa linda. Depois não me chamaram, então não aconteceu nada. Não, sacanagem, sacanagem. É porque o processo é assim, você só está no programa quando de fato você estiver no programa. Entendi. É meio redundante, mas é muito isso, né, Bruno? É. Então, assim, a gente pode estar no Rio de Janeiro. É o programa de Schrodinger. Sabe o gato de Schrodinger, aquela história, né? Não. Você colocou o gato na casa, ele está ou não, ele está e pode não estar também. É isso aí. Mas acho que hoje, olhando a ideia de ser reality, faz sentido, né? Porque é muito o que está acontecendo ali nas gravações, então o programa provavelmente vai desenrolando a partir daquilo, né? Então, também acho que a produção pensa em perfil, como de repente os repertórios estão, enfim, N coisas ali existindo. Ou será que eles fazem uma gordurinha, uma sobra de personagens, de participantes, para que se dê BO, em algum momento precisa cortar, e tem um outro na manga? É, isso eu não sei ao certo, mas aí em 2014, que foi quando aconteceu, minha mãe insistiu. Não, 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 volta, 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 deixa eu entender. Aí você gravou tudo, aí ninguém te falou assim, ó, meu, não rolou nada? Não, é, não. Simplesmente... Você fica lindo, você fica instante. Você fica instante. Então, peraí, teve que ter tido uma cena que foi assim, né? É tipo aquela menina que você... A cena foi lá, ele chorou tudo lá, recebeu o papelzinho, aí de repente está na televisão. Onde vai estar... Estreia a próxima semana, ele... Próxima semana? É muito isso, foi muito isso, cara. Mas eu não estava nesse bagulho, é isso? Aí de repente, no primeiro episódio... Não, acho que vão chamar, mãe, calma. Como é que foi você ver que está propagando e falando, mas esqueceram de mim? É, mas é porque assim, na real a gente tem já essa consciência, né? Ah, eles falam. É, então assim, você meio que... É óbvio, né? Quando gravou em casa, é óbvio que você fica pensando, ah, cara, gravaram na minha casa, acho que eu estou mais dentro, né? Do que eu poderia estar. Bruno, está vendo onde foi a sua casa conversar com você? Você falou assim, eu estou dentro, os caras vieram aqui na minha casa, você vê como funciona? Podia não ter rolado. É, vivendo e aprendendo. Serto que isso já passou, né, Bruno? Eu não quero comentar sobre esse assunto, eu vou só ouvir vocês falando. Está meio lacrimejando, mas vai passar, gente. É a luz, é a luz, é o frio. É o frio. Mas aí, então assim, meio que eu já tinha um pouco essa consciência que podia rolar, mas é óbvio, eu fico com a expectativa. Mas assim, pensei que eles avisam, né? Tipo, ó, a gente... É aquela entrevista de emprego, sabe? Qual coisa a gente te liga? É meio que isso. Então você meio que tem essa perspectiva. E aí, beleza, tudo certo, o programa rolou. Aí quando foi acabando, minha mãe já... Porque sempre minha mãe motivando isso, sabe? Minha mãe sempre foi muito esse pilar da nossa casa. Minha mãe é uma pessoa incrível. Acredito que todas as pessoas falem isso das suas mães, mas igual a minha mãe não tem, cara. É uma pessoa maravilhosa, assim, que sempre motivou a gente, principalmente pra essa parte musical. Ia com a gente em um monte de teste. Ia comigo e com as minhas irmãs, que elas também, no começo, mais novas, minhas irmãs eram mais focadas em música também, cantavam juntas e tudo mais. Eu que só fui atrás, assim. Enfim. E aí minha mãe motivou, falou, não, se inscreve de novo. Eu, ah, mãe, tá bom, vamos lá. Aí me inscrevi, poxa, chamaram de novo. Aí vamos lá, todo o processinho de novo. A gente foi lá cantar, né, Bruninho? Canta e tal, e aí espera. Enfim. E aí foi todo esse lance, mas aí dessa vez me chamaram pro Rio, que eu falei, opa, agora tô no Rio de Janeiro. Mas você vai lá em São Paulo, tem uma prévia lá em São Paulo, uma audição, né? Sim, sim, sim. Mas vocês cantam assim a capela. A capela ou você leva o instrumento, né? Pode levar o instrumento. É, pode levar o instrumento. No meu caso eu levei um violãozinho. Eu também levei o meu violãozinho lá, mas não toco assim. Cadeira virou, cara. Tá tranquilo. Você não precisa se defender de nada. Tá tudo certo. Cláudia Leite não virou a cadeira pro Bruno. Ainda tem uma chance, Cláudia. Faz um feed, que a gente perdoa. Faz um feed com o Rosa, Cláudia. Elas por ela. Põe ela pra fazer o próximo rap. Ela gosta, hein? Já vi ela fazendo uns rolês meio versados. Não vamos falar disso. Não, continua, continua. Vamos ver a história do sucesso, Bruno. Dá certo. Continua a história do sucesso. Muito bom. Quando a Cláudia Leite é a história do sucesso. Eu já disse pra você na feira, fica quietinho e não se mexe. Tá bom? Não se mexe. Ô, loucura, vai cortar a bola. Não se mexe, não se mexe. Mas aí o que acontece? Aí eu me inscrevi, foi todo o processo de novo. E aí fui pro Rio dessa vez. Pô, então fiquei mais animado. Pô, agora eu tô no Rio. Conheci o Projac lá, aquela coisa doida, tipo... Conheci a Disney, né? É, uma estrutura absurda, assim, cara. Não tem... Podem falar o que for, mas a estrutura dos caras é monstruosa, assim. É gigante. E aí, pô, eu tava ali, minha mãe foi também. Eles pagam pra família ir e tudo mais. Só que, cara, foi muito louco, assim. Porque, como eu falei, você pode estar lá e não gravar. Mesmo no Rio? Mesmo estando no Rio. E aí, eu fui quando já tava na última turma, faltando uma única turma já pra ir. Então, tipo, eu estava lá com uma turma, tinha mais uma turma pra chegar e seria a última, que já tava acabando, assim. E aí o que acontece? Ficamos lá, a gente chega cedo lá, né? No estúdio, fica lá o dia inteiro, passa som e faz aquecimento vocal. Enfim, almoça lá, testa a roupa pra ver se na câmera não tá dando problema a roupa. O sapato é pra ver se não escorrega. Enfim, maquiagem, uma porrada de coisa você faz lá. É muito interessante, assim, o processo mais cansativo, né? Quando vai chegar a hora de gravar mesmo, você já tá... Moído. Morto. O ar-condicionado é absurdo. É uma câmera fria, né? Não é uma câmera fria, né? Cara, é absurdo. A gente fica aqui tipo os bifes, né? Eu lembro que no intervalo a Cláudia Leite sempre pedia um café com leite quente, assim, pra ela poder, tipo... Aquecer. Aquecer, porque ela sempre acaba usando umas roupinhas, mas... Claro que pra Cláudia tinha que ser um café com leite, né? Nossa! Que bom, acabou o podcast. A mesma praça. Obrigado, mando um bem. Muito bom. Você tá deitando uma vaga no Zorra, Toto? Pô, eu dei bem. É, quem sabe lá eles viram a cadeira. Tem que ter um bordão. E é! E é! E é! É isso, esse é o humor, gente. E aí o que acontece? Você vai cantar depois dessa situação adversa, frio, nervoso. A galera entrando, um saindo chorando, outro se volta, né? Aí que tá. Não cantei, porque aí isso eu lembro que era, acho que numa terça, terça-feira. Eu cheguei lá na segunda, terça-feira pra gravar, e isso minha mãe comigo, né? Então ela perdendo o dia de serviço, enfim, sendo descontado e tudo mais. E eu já, tipo, pilhado, que eu começo a ficar ansioso com essas coisas, né? E aí eu lembro que acabou o dia da gravação e um monte de gente ainda ali, um monte de gente ainda ali no lounge, ali, esperando. E aí eles vieram e falaram assim, ó, gente, é o seguinte, amanhã é o último dia de gravação das audições das cegas, porque é isso, vocês assistem, mas é tudo picotado, né? No dia que eu vou, não é o dia que de fato foi na sequência, né? Tanto que quando virou, o pessoal falou, ó, cara, eu queria ter virado, mas eu tô cheio já também e tudo mais, então rola... Eu já ouvi uma história, que acho que é a menina que canta com a Mayra, lá naquela banca, não sei se é menina, uma história de que a menina foi, tava lá, ela não cantou, porque assim, já completou, pessoal, completou todas as equipes, mandou embora. Isso mesmo, aconteceu lá, e aconteceu duas vezes com essa pessoa, ela foi duas vezes, as duas vezes completou, nem cantou. Eles bancam a passagem, bancam o hotel, você vai lá, às vezes pode não cantar, porque já deu o número de participantes aprovados por time. Que louco isso, né, cara? Muito louco. É que quando chega na edição, você tá, né, no último capítulo, ainda tem o cara que escolhe alguém, mas na verdade, pode ter... Porque se os caras que forem entrando, não forem aprovados, tem que ter um número até aprovado o suficiente, Gregor. Não, os caras foram pré-testados, foram cantados. Mas você não sabe se o cara vai virar pra você, pode acontecer de ninguém virar pra você. Pode acontecer, e é uma novela também, né? Não, deixa eu fazer uma pergunta, mas eu acho que eu entendi. Eu entendi, faz sentido. Não deve ter uma orientação também da direção, que é tipo assim, olha, galera, nós temos aí 50 candidatos, tá? Já ouvimos 30 e vocês não viraram pra ninguém. É bom vocês começarem a virar, porque vai acabar o budget. Ah, eles devem ter essas informações, mas ao mesmo tempo acho que não deve se importar muito pra não perder a coisa do reality também, né? Não chega a influenciar assim, tipo assim. É, porque às vezes tem dia que, cara, em um dia a gente vê um monte de gente sendo aprovada. E tem dia que você, tipo, ninguém, assim, sabe? Que nem no último dia começa a ficar mais tenso, claro, né? Porque aí já tá mais apertado, menos vaga e tudo mais. Então, assim, galera que tá ali no último dia já sabe que...